Itajaí foi atingido por grandes inundações. Novamente, as chuvas fizeram grandes estragos na região de Blumenau e provocou 49 mortes. Cerca de 200 mil pessoas ficaram desabrigadas. A solidariedade foi o grande legado. Esse senhor disse que não tinha quase nada e perdeu o pouco que tinha. E agora? Começar tudo de zero? É solução, né? Não vejo outra, como se diz. É começar tudo e com vontade. Março de 2004. Furacão Catarina, primeiro ciclone tropical registrado no sul do Oceano Atlântico, atinge a região sul do estado. Com rajadas de ventos de até 180 quilômetros por hora, chegou a destruir cerca de 1.400 construções. Isso é o que restou de uma rua. A força do vento arrancou quase todas as árvores. É difícil encontrar um único morador que não tenha tido sua casa atingida ou mesmo destruída completamente como esta. 3 mil pessoas estão desabrigadas. Novembro de 2008. De acordo com medições do Instituto de Pesquisas Ambientais da FURB, nos 24 dias do mês, choveu metade da média anual. As adversidades podem ser muitas, mas a solidariedade e o poder de reconstrução de todos é maior ainda. O apoio está chegando. Está chegando o mantimento, está chegando a água, está chegando o medicamento. Tem muito voluntário. Então a situação está sendo amenizada, mas o problema é muito grande. É muito importante. E aí